Bom dia, queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês nesta segunda-feira abençoada. Hoje, ao iniciar uma nova semana, somos chamados a confiar no Senhor e entregar a Ele todos os nossos planos, preocupações e desafios. Senhor, neste amanhecer, queremos Te agradecer pelo dom da vida e por mais um dia em que podemos sentir a Tua presença ao nosso lado. Pedimos que nos guies ao longo desta semana, dando-nos força para enfrentar os obstáculos e sabedoria para tomar as melhores decisões. Que em tudo o que fizermos, possamos ser instrumentos do Teu amor e da Tua paz. Deus abençoa, Pai, o nosso trabalho, nossas famílias, nossos amigos e todos aqueles que encontrarmos ao longo deste dia. Que possamos ser luz na vida das pessoas, levando palavras de esperança, acolhimento e bondade. Que nossas ações reflitam os Teus ensinamentos e que nunca nos falte fé, mesmo diante das dificuldades. Senhor, peço também por aqueles que estão sofrendo neste momento, seja pela doença, tristeza ou angústia. Que o Teu Espírito Santo os console, os fortaleça e os faça sentir Tua presença amorosa em suas vidas. Deus abençoa, Pai, o nosso trabalho, que está no céu. Deus abençoa, Pai, o nosso trabalho, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe abundantemente a sua segunda-feira e toda a sua semana. Tenham um excelente dia, cheio de paz, realizações e luz. Fiquem com Deus. Amém.